Salve, minha rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, esse vídeo aqui, cara, é pra gente conversar sobre o meio pra frente do Atlético. E, assim, obviamente a gente vai ter o avanço dos laterais, obviamente a gente vai ter a participação dos pontas na construção desse setor de meio campo, mas a intenção é mostrar como os jogadores de meio, realmente os meio campistas do Atlético, primeiro, vão ser fundamentais pro modelo de jogo do Kuka e como eu acredito que o Kuka deve transformar esse setor num setor vital. Eu até falava com o Osório, né, durante o trabalho do Osório, que eu acreditava que o meio campo do Atlético era o coração do time do Atlético, porque eu via muita força no setor. E acho que o Osório, em nenhum momento, soube explorar de maneira significativa o nível que esse setor ele tem. Eu acho que o Atlético tem um dos melhores meio campos do futebol brasileiro, acho que, assim, jogadores ali que podem não ter um hype tão grande, mas, por exemplo, um Christian recentemente procurado por Palmeiras, por Fluminense, um Zapelli que a gente sabe que tem um nível altíssimo, o Fernandinho, o Eric Filipinho, o próprio Alex Santana, acho que é um cara que pode ajudar. Eu acho que a gente pode ter o Karol do setor, a gente pode ter o Benítez no setor. Então, vamos montar esse Atlético do meio pra frente e entender as possibilidades, beleza? Eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, vai ser muito importante esse processo da sua parte. Eu, como produtor de conteúdo, preciso convencer a plataforma a te direcionar pros meus vídeos. Então, o like faz parte desse processo. E lembrando, QR Code aqui em cima, KTO, nossa patrocinadora, nossa patrocinadora máster, você que é membro do canal Três Pontos, provavelmente recebe as dicas ali de aposta na KTO, e você que ainda não é membro, se torne membro, mas direto eu posto também diquinhas no Twitter pra geral sair ganhando em relação ao nosso querido sueco, né? Quero botar dinheiro no bolso de vocês. Vamos falar agora de parte tática, beleza, pessoal? E nesse primeiro momento, eu quero dividir o meio campo em duas camadas, que eu gosto de chamar, né? Que é a primeira camada, que é a camada dos volantes. Vou pegar aqui a marcação, né? Pra ficar bem claro do que eu tô falando, que é essa camada aqui e a camada dois meias. Eu vou preenchendo os nomezinhos que eu acho que são titulares absolutos. Por exemplo, o Mastrani acho que é esse camisa 9, acho que o Zappel é o camisa 10, e acho que o Filipinho é o camisa 8. Eu vou botar o Eric ao lado do Filipinho porque eu realmente tenho dificuldade de ver o Fernandinho jogando de volante com o Cuca. Porque eu acho que essa primeira camada, em algum momento, ela pode aparecer como elemento surpresa na área, ela pode, com tranquilidade. Em algum momento, essa camada, ela pode se juntar no lado pra construir, ela pode. Nenhum jogador de futebol joga de forma estática. Mas eu acho que a principal obrigação desses jogadores, primeiro, é grudar nos meias adversários. Então, por exemplo, o Atlético jogou contra o Flamengo. É Filipinho no Delacruz e Eric no Derrascaeta. E assim, não deixe esses caras jogarem. Quando o Atlético tem a bola, esses caras, eles têm que pegar a bola, passar o mais rápido possível. Por exemplo, era o funcionamento de Leandrton e Zé de Pierre no Galo de 2013, ou era o funcionamento até do próprio Galo de 2021. Você tinha o Jair muito mais como um cara de infiltração aparecendo pro último toque, do que um cara que dava ritmo ao jogo. Você tinha um Allan, que era muito importante, e acho que em algum momento o Filipinho, até por ser canhoto, mostrou uma boa qualidade de passe, que pode ser, nessa primeira camada desse meio campo, o cara que quebra a bola. O cara que, assim, você provavelmente vai ter uma zona de marcação entre essa zona dos volandes e a entrelinha. E o Filipinho é esse cara que com mais facilidade faz a bola chegar no Bruno Zappen. Beleza? Então, acho que essa questão dos volantes está muito bem definida. Acho que num campeonato estadual a gente pode até começar a ver o Fernandinho jogando como um volante, mas acho que conforme o nível for subindo, conforme a exigência for subindo, a gente dificilmente vai ver o Fernandinho ocupando esse espaço, a gente dificilmente vai ver o Fernandinho ocupando essa posição ali de volante. Então, assim, o Zappelli vai ser um concorrente do Fernandinho? Eu acho que o Zappelli em algum momento pode vir a ser um concorrente do Fernandinho até pelas características. Os jogadores mais cerebrais, jogadores que, assim, tem o passe como seu principal ponto de desequilíbrio, os jogadores que dão ritmo ao jogo. Então, assim, a gente pode botar Zappelli ou Fernandinho com tranquilidade, mas eu também acho que Zappelli e Fernandinho condicionam muito o jogo. Acho que Zappelli e Fernandinho podem jogar juntos. Eu espero que, a partir de agora, a gente tenha um Fernandinho muito mais dosado. Eu não quero ver o Fernandinho em todos os momentos. Eu quero ver o Fernandinho em momentos certos. E algo que eu venho falando para vocês, que eu acho que o Atlético vai jogar em um primeiro momento, num 4-2-3-1, ou pelo menos numa estratégia um pouco mais reativa, com esses pontas voltando, fazendo uma linha de 4 aqui junto com os volantes, mas também sendo os caras da aceleração, sendo os caras do 1 contra 1, sendo os caras que vão tirar o Atlético lá de trás para ter ataques rápidos, o mais rápido possível, né, obviamente. Então, assim, pensando nesse primeiro momento, acho que o Canobio vai ser esse cara pela esquerda. E me fica a dúvida quem seria pela direita, ou o Julemar ou o Coelho. Eu acho que até por uma espécie de moral que ainda tem, por ser o jogador mais conhecido, e o Cuca vai entendendo como vai utilizar essas peças, acho que num primeiro momento até o Coelho pode receber essa oportunidade. Então você teria uma espécie de um meio campo em V aqui, né? Ou pelo menos um meio campo em A, se você puder entender aqui o que eu estou querendo dizer, que é basicamente um A sendo escrito aqui, sabe? Mas eu não acredito que vai ser esse a nossa principal opção tática dessa formação de meio campo ao longo da temporada. Eu acho que a gente tem total capacidade, pela característica dos jogadores, pela condição dos jogadores de ver um meio campo enquadrado. Ou seja, a gente provavelmente vai ter superioridade numérica em relação às outras equipes, porque tem muita equipe da Série A que joga com três no meio campo. A gente jogaria com quatro no meio campo, o que abriria a brecha para mais um jogador surgir nesse setor que é o Léo Godoy, com muita liberdade para atacar. E acho que o Atlético deveria oferecer essa liberdade de ataque para o Léo Godoy. Em algum momento a gente pode até ter um Esquivel e um Fernando aqui, também gerando volume ofensivo, conforme a gente for ocupando o campo do adversário. Mas eu vou deixar só o Godoy aqui. Mas aí você abre um ponto de um lado, deixa o lateral muito espetado no outro e não vai ser o coelho desse cara por dentro. Seria o Christian. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu acho que a gente tem total condição de ter Christian e Zappelli como uma dupla fundamental ali do Atlético, que é o Marcante, outra forma. Eu acho que essa dupla aqui, cara, é uma dupla extremamente criativa, é uma dupla que se complementa. A intensidade do Christian, a capacidade técnica do Zappelli, as movimentações do Christian, a capacidade de passe do Zappelli, a finalização de média, a média a longa distância do Christian, a capacidade de entrar na área e gerar superioridade na zona da finalização do Zappelli, a capacidade de aceleração do Christian em jogadas específicas, condições de bola, o raciocínio rápido do Zappelli. Então acho que esses dois ali formam uma espécie de dupla dinâmica. Eu acho que a gente precisa falar sobre o Fernandinho. Acho que em jogos de campeonato estadual, que a gente deve ver nesse início, o Fernandinho pode claramente ser esse camisa 5, o cara de dar o ritmo na origem da jogada, de quebrar a linha, de ser uma peça ali que compõe muito bem essa primeira camada do setor de meio campo. Acho que o Felipinho e o Fernandinho, eles dão conta claramente de um jogo de campeonato paranaense. Mas eu acho que conforme a temporada for passando, a gente vai ver o Fernandinho nessa segunda camada. Deixa eu pegar aqui um número, vou botar o camisa 6 aqui. E acho que o Eric voltaria a ser esse cara ao lado do Felipinho. Ah, Thiago, mas aí seria Zappelli e Fernandinho. Escrevi errado aqui. Zappelli e o Fernandinho ou o Christian e o Fernandinho. E pode ser os dois. Na temporada longa, a gente pode brincar nessas combinações. Eu já defendi o Fernandinho jogando mais à frente. Eu já defendi o Fernandinho jogando como esse camisa 10, né? O famoso Fernandés. Então, acho que pode dar passe, acho que pode dar ritmo. Acho que, assim, tem uma bola longa muito boa pra botar jogadores como o Canóbio ou o Benítez pela esquerda pra atacar profundidade. O Léo Rodói também nessa diagonal aqui. Acho que vai ser muito perigoso. E o Fernandinho tem essa capacidade de botar essa bola. Acho que quando se aproxima da área também é um jogador que tem finalização de média e longa distância. Tem essa capacidade de visualização de jogo também muito interessante. Então, eu acho que o Fernandinho, nessa formação do meio do Atlético, ele tem que jogar mais perto da área do adversário do que mais perto da nossa área. Ah, Thiago, mas você acha que vai ser só esse esquema? Não dá pra ser diferente? Mas, óbvio que dá pra ser diferente. Por exemplo, vou tirar até o Rodói daqui. A gente pode, em algum momento, jogar com três volantes. Não sabe? Fernandinho, Filipinho e Eric. Aí, como é que seria? Os apelos sairiam do time de... Ah, sairia. Você pode ter, por exemplo, como eu falei no jogo de mais transição, você confiar na capacidade técnica do Fernandinho pra editar o ritmo do seu jogo. Você pode tirar um volante aqui e botar o Christian também. Então, você teria um meio-campo aqui que desarma, um meio-campo que tem noção defensiva, um meio-campo que sabe jogar também, um meio-campo que sabe fazer boas criações de jogada, um meio-campo criativo. Eu não abriria mão dos apelos de jeito nenhum, tá? Eu não acho que o Cuca deva abrir mão dos apelos. Então, assim, é adaptar o Fernandinho junto aos apelos e é adaptar o Fernandinho junto ao Christian também. Mas, em alguns momentos, você pode ter o Christian como esse segundo volante, com camisa 5. Eu acho que o meio-campo te oferece muita possibilidade, sabe? Acho que esse meio-campo te oferece muitas questões, mas dentro das ideias de jogo do Cuca que eu conheço, acho que o Zappelli realmente vai ser uma peça especial. Acho que realmente o Zappelli vai ser uma peça diferenciada ali no seguinte aspecto de ser um camisa 10. E acho que, por tudo que eu acompanhei já da carreira do Cuca, ele gosta de ter esse camisa 10. Eu acho que os volantes vão ter que ter essa pegada mais defensiva, esse know-how mais defensivo. E acho que, a partir de agora, a gente vai ver essa vantagem do Atlético a partir do jogo contra o Londrina. Mas nada me tira da cabeça que o meio-campo vai ter um papel muito especial nesse Atlético do Cuca e deve ter. Eu acho que é o setor onde o Atlético tem mais talento, mais qualidade, mais opções, mais variações. Então, assim, eu estou curioso. Eu estou bastante curioso para entender o que vai ser desse meio-campo do Atlético a partir de agora. Valeu, pessoal? Tamo junto, Arash. E aí E aí